Olha que vista maravilhosa, aqui é o Riviera de Santa Cristina. Riviera é só para rico? Não, Riviera é para todos. Você já imaginou? Vou falar aqui na sequência, hein? Já imaginou? Dá uma olhadinha no valor. É isso aí, lotes a partir de 450 metros quadrados. Você com uma entradinha de 900 reais, com parcelas de 1.200, você já vai ter seu lote. É maravilhoso. Casa pronta, 50% da dívida restante é quitada pela empresa. Então não perca a oportunidade, não perca. Casa pronta, 50% da dívida do lote quitado. Já imaginou? Ter tudo isso na sua mão é top demais, hein? Você vai poder utilizar 14 clubes na região. Pode entrar em todos os Rivieras, livre acesso. Para você, seus dependentes e mais 4 novidados. Então não perca essa oportunidade. Venha para cá, Riviera de Santa Cristina 3. Chame eu no PV aí, patrão da pesca. Carlos Bernardino, especialista em realizar sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.